Opa chuvinha maravilhosa aqui em Sobral Ceará Registro que a gente faz nesta tarde de hoje Três e quarenta da tarde Aqui no bairro Dom Expedito Registrando esse momento maravilhoso Tarde chuvosa É o inverno chegando Pra dar vida ao sertão notadamente E a cidade de Sobral Fricafrinha Por aí afora não se prestigia muito chuva As pessoas querem sol no sul do país Nas Europa Mas aqui pra nós que o estado é seco A gente quer chuva São oito meses de muito sol De muito desconforto térmico Quando chega o inverno A realidade é outra A gente fica feliz Entusiasmado Vou mostrar aqui os céus Olha aí As nuvens carregadas É o registro que a gente faz aqui na avenida Monsenhor José Luíso Pinto Aqui no bairro Dom Expedito Olha o trânsito aí de Sobral Aqui já bem próximo a ponte Doutor José Euclides Vamos mostrar mais pra ali também Tá certo Abraçar a você que acompanha o nosso trabalho Nas redes sociais Você que também prestigia o nosso grupo Sobral Saudades de Sobral Rio Acaraú e do bairro das Pedrinhas Como também nós somos Muito bem prestigiados Em nosso canal No Youtube Sertão Conchagas Lopes Já vista que a nossa temática maior É o sertão E tudo que diz respeito ao sertão A gente chega junto Porque chuva É do interesse do nosso sertão Sertão que fica molhadinho Verdinho E deveras agradável Nosso sertão aqui Que é extenso Todas as cidades aqui Da circunvizinhança de Sobral Tem um sertão imenso Santana do Acaraú Massapê Morrinhos Forquilha Olha aí Olha aí A ponte Óton de Alencar Mostra aqui A ponte Óton de Alencar Está debaixo de chuva Tarde chuvosa Aqui em Sobral Agora deu uma maneirada Mas a tarde está bastante promissora Para chuva Olha aqui Olha aí os céus E esta ponte Aqui maravilhosa Aqui na cidade de Sobral No Ceará Esta ponte Foi construída Sobre O rio Acaraú O rio Acaraú Olha aí Eu vou mostrar A gente vê aqui O rio Acaraú Muita vegetação Dentro do rio Acaraú No leito Do rio Acaraú Olha aí Como é que está Os céus Vamos ver se daqui Dá para a gente ver Ali a ponte estalhada Está sendo construída Aquela outra ponte ali Olha Está sendo construída Opa Sobre Esta ponte estalhada Vai ter passagens Somente para ciclistas Pedestres E Para veículos É aqui O pessoal ainda Continua trabalhando Aqui na ponte Ótão de Alencar É isso Mostra aqui Os céus Para todo o nosso Sertãozinho Para toda a Sobral Para todos os nossos Seguidores Tarde chuvosa Em Sobral Muito boa tarde Então a todos Obrigada Amém Amém Amém